Olá pessoal, estamos iniciando a primeira aula da disciplina de eletrônica para o curso de automação, nesse novo formato com aulas em vídeo. Então, nessa primeira aula nós vamos abordar alguns conceitos básicos que vão ser importantes para o decorrer da nossa disciplina. Então, como nós já vimos na disciplina anterior, de tecnologia dos materiais, o átomo é uma unidade básica de matéria que consiste em um núcleo central de carga elétrica positiva envolto por uma nuvem de elétrons de carga negativa. O núcleo atômico é composto por prótons e nêutrons. Então, o átomo é dividido em duas partes. Uma, a eletrosfera, parte de fora, vamos dizer assim, do átomo, e o núcleo. O núcleo, no caso, é formado por prótons, que é uma carga elétrica positiva, e por nêutron, que é uma carga nêutra. E a eletrosfera é formada por elétrons, que estão em órbita do núcleo do átomo. Então, aqui temos dois átomos, um átomo de cobre e um átomo de carbono. Cada bolinha dessa aqui representa um elétron, que está contido na eletrosfera do átomo de cobre, da mesma forma no átomo de carbono. E na parte central de ambos os átomos representados pelas figuras, estão os prótons, cargas positivas, e os nêutros, cargas neutras. Então, eu trouxe esses dois átomos para vocês perceberem uma coisa. Um átomo de um material, um material considerado condutor, ele é um átomo grande, geralmente ele é um átomo grande. Por quê? Pois cargas elétricas diferentes, elas, no caso positiva e negativa, elas se atraem. Então, podemos ver aqui, por exemplo, no carbono. Esse próton aqui, ele tem um poder de atração por esses elétrons. Os prótons têm um poder de atração pelos elétrons. Eles estão atraindo os elétrons. No outro átomo, da mesma forma. Só que a distância desse átomo, desse núcleo, dos prótons, em relação a esses elétrons que estão contidos na eletrosfera, é muito curta em relação a esse aqui, ao átomo de cobre. Ou seja, o poder de atração é maior. Vamos pensar, por exemplo, no ímã. O ímã, se eu coloco ele perto, próximo a uma moeda, ele vai atrair a moeda, vai puxar. Ok? Se eu aumentar um pouquinho a distância, ele continua atraindo. Mas ali o poder de atração já vai ser um pouquinho menor. Até o momento que eu coloco em uma distância, ele não vai mais conseguir puxar a moeda. Por quê? Porque o poder de atração dele, pela devida distância, já é bem baixo. No átomo, acontece a mesma coisa. Sabendo que cargas elétricas negativas atraem positivos, já falei. Então, aqui, esse átomo aqui que é composto por cargas positivas, o núcleo aqui que é composto por cargas positivas, tem o poder de atração sobre cada um desses elétrons. Só que esse poder de atração, ele diminui a partir do momento que a camada, essas camadas aqui, e os elétrons estão distribuídos nas camadas mais externas do átomo. Então, quanto mais externo, quanto mais longe está do núcleo, menor é o poder de atração. Então, esses elétrons, por exemplo, esse aqui, ele é considerado um elétron livre. O núcleo praticamente não tem um poder de atração sobre ele. Então, a partir daí, como ele é um elétron livre, que está em movimento o tempo todo, não está, vamos dizer assim, fixo, como esse aqui do átomo de carbono, então, aí que nós podemos, nós chegamos ao conceito de corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? É o movimento ordenado de elétrons livres dentro de um condutor, representado pela letra I. Sua unidade medida é o ampere. O aparelho para medição é o amperímetro. Então, aqueles elétrons do material condutor que estavam livres, em movimento desordenado, quando aplicado uma tensão, nós vamos ver daqui a pouco, ele pode gerar uma corrente elétrica. Então, aqui, a corrente elétrica seria esse movimento dos átomos, só que em ordenamento, ele vai ser um movimento ordenado, diferentemente do movimento anterior, que era desordenado. Então, a unidade de medida, na verdade, a letra representada, vamos pensar pela letra I, e a sua unidade de medida vai ser o ampere, que é a letra A. O aparelho para medição é o amperímetro. Então, aqui, aqui tem um esquema de como colocar o amperímetro. Aqui temos uma fonte, aqui uma lâmpada com 120 ohms, que é a resistência da lâmpada, e ele tem que ser colocado em série com a carga, em série com a lâmpada. Por quê? Porque a corrente que passa pela lâmpada tem que ser a mesma corrente que passa pelo aparelho. Se tivesse uma derivação aqui, por exemplo, corte aqui, uma parte, vou fazer aqui, onde está a seta, uma parte da corrente viria para o amperímetro, e outra parte passaria por essa derivação aqui. A mesma corrente, a corrente que passa pela lâmpada tem que ser a mesma corrente que passa pelo amperímetro. A tensão elétrica é uma força que impulsiona os elétrons livres nos condutores, representada pela letra V. Sua unidade de medida é o volt. O aparelho para medição é o voltímetro. Então, para que haja um movimento ordenado dos elétrons, para que haja um movimento dos elétrons, precisa que tenha uma força contra esses elétrons. No caso, por exemplo, um objeto que está parado, precisa de uma força para que ele saia da inércia, para que ele tenha movimento. Então, no caso do elétron, essa força nós chamamos de tensão elétrica. Nós vamos representar, de forma, nós vamos utilizar a letra V. Sua unidade de medida é o volt. O aparelho para medição, eu já falei, o voltímetro, que ele tem que ser ligado dessa forma aqui, em paralelo com a carga. No caso, diferentemente do amperímetro, o amperímetro que é em série. Por quê? Porque no caso do ampere, da corrente elétrica, a corrente, quando colocado, quando tem um circuito em paralelo, ele vai dividir a corrente, ou seja, no caso aqui, vem uma corrente elétrica aqui, passa por esse condutor. Quando ele chega aqui, uma parte passa pelo resistor, e outra parte vai passar pelo voltímetro. Então, a corrente, ela vai dividir. No caso da tensão elétrica, isso não ocorre. Quando está em paralelo, o voltímetro, no caso aqui, com a resistência, com o resistor, eles vão ter a mesma tensão. A tensão elétrica, ela só se divide quando os resistores, a carga, estão colocadas em série no circuito. Então, no caso aqui, os dois, por exemplo, a perímetro e o voltímetro, estão colocados de maneira certa. Por quê? Pois aqui, chega uma corrente, tensão elétrica, a tensão elétrica permanece aqui, a mesma que está aqui no voltímetro, a corrente vem, passa uma parte da corrente pelo resistor, outra parte vai para o voltímetro e ambas se encontram nesse ponto. Se juntando, vão a mesma tensão, a mesma corrente que estava aqui, que saiu da fonte, se juntou aqui de novo e vai passar pelo amperímetro. Outro conceito de tensão elétrica, podemos utilizar, é a diferença de potencial, que eu vou explicar depois para vocês, ainda nessa aula. Mostrar, justamente, o que seria uma diferença de potencial elétrico. Outra grandeza elétrica, vamos trabalhar, resistência elétrica. A resistência elétrica é definida como a capacidade que um corpo tem de se opor à passagem da corrente elétrica e é representada pela letra R. A unidade de medida é o ohm. Aparelho de medição é o ohmímetro. Vocês podem perceber uma coisa, no caso do amperímetro, do voltímetro e do ohmímetro, eles são, os aparelhos são nomeados pelas suas unidades de medida. Então, no caso do ampere, amperímetro, volt, voltímetro, íon, ohmímetro. Ou seja, não seria, por exemplo, correntímetro ou tens... ou já ouvi muita gente falando também potenciômetro, potenciômetro resistiômetro. Ou resistiômetro, não. Seria amperímetro por causa do ampere, voltímetro por causa do volt e ohmímetro por causa da unidade de medida ohm. aqui nós temos alguns modelos de resistores. Aqui tem as faixas de cores que nós vamos, ao decorrer do nosso curso, ver o que significa cada uma dessas faixas que vão ser responsáveis por mostrar a medida do resistor. Aqui dois modelos de simbologia para resistores, um modelo europeu, esse aqui, e o modelo americano. Esse modelo aqui é bem comum você encontrar em placas de circuito impresso. Esse aqui é bem comum vocês utilizarem principalmente em programas de circuitos para simulação de circuitos elétricos. Então aqui, só eu vendo aqui a resistência elétrica que é definida como a capacidade de um corpo de ser oposto à passagem de corrente elétrica. Ou seja, ele vai ser um limitador de corrente elétrica. Ele vai ter uma oposição. Não vai passar com tanta facilidade assim. Esse cada um vai ter uma espécie, um grau, vamos dizer assim, de oposição à corrente elétrica. aqui o modelo como seria instalado um omímetro. Aqui a maneira correta. No caso desses aparelhos, principalmente no multímetro que nós vamos utilizar aqui nas nossas aulas, ele vai jogar uma corrente elétrica tensão que vai ser aplicada no resistor. E é a partir daí que ele vai fazer a medida de resistência desse resistor ou do material. Aqui tem uma maneira errada, aparentemente muito semelhante a essa maneira aqui, mas não é, porque aqui nós podemos perceber que tem dois resistores. O que aconteceria aqui então? A corrente que vem por esse fio vai passar aqui, entra por aqui, mas aqui uma parte vai ser dividida, uma parte vai passar aqui para esse resistor. Então, não seria a maneira correta de se realizar a medição, porque uma parte da corrente que foi aplicada, que saiu do do ohmímetro, ela não vai chegar até o ohmímetro, vai passar pelo outro resistor. Então, não seria feita a leitura correta. Aqui, outra maneira, aqui você está mostrando que um condutor, caso um condutor não tenha resistência nenhuma aqui, a resistência seria praticamente zero. aqui temos uma abertura no fio. Então, aqui ele mostrou que a resistência tenderia ao infinito, porque tem uma isolação aqui, como uma corrente que vem daqui passa aqui, ela não vai chegar, na verdade não vai ter nem corrente, porque não vai ter, o circuito está aberto. então a resistência seria equivalente, no caso ela tenderia a infinito. Alguns resistores eles apontam um, quando não está sendo medida a resistência. Aqui tem um desenhozinho, para vocês darem uma olhada, e aqui é como se, só para fazer uma analogia a tudo que nós estudamos aqui nesse momento, que o ampere está sendo empurrado pelo volt, os elétrons empurrados pelo volt, e a resistência ela causa uma resistência, o ohm, causa uma resistência para que essa corrente elétrica passe. Então, lei de ohm, a intensidade da corrente elétrica em um circuito é diretamente proporcional à tensão elétrica e inversamente proporcional à resistência elétrica. Então, a partir dessa fórmula aqui, nós podemos, se nós tivermos duas dessas unidades, nós acharemos a terceira. Se tivermos a corrente e a resistência, podemos achar a tensão. Se tivermos a tensão e a resistência, achamos a corrente elétrica. Se tivermos a tensão e a corrente elétrica, podemos achar a resistência elétrica do material. Então, aqui temos um protoboard que vai ser utilizado muito durante o nosso curso. Ela é uma placa que permite a montagem e teste de circuitos sem a necessidade de soldar o componente. Então, ou seja, em vez de soldarmos o componente como é feito e realizado em uma placa de circuito impresso, o componente vai ser colocado aqui nesses furinhos. Então, aqui temos dois lados da protoboard, nessa região aqui mais central e as extremidades. Nesse caso, aqui temos um positivo e negativo que vai ser para a ligação da fonte. Vejam, polo positivo da fonte nesses pinos, nesses pontos e o polo negativo da fonte nesse outro ponto aqui. Também podemos ser colocado desse outro lado. Aqui no meio, não que não possa colocar aqui, aqui no meio está mais direcionado para os componentes. Então, aqui, a protoboard para ser utilizada é da seguinte forma, nós temos que entender que esses furos aqui, esses pontos, daqui até o final, eles são todos interligados por um único fio. Ou seja, se eu colocar um... se eu ligar a fonte aqui, daqui, todos esses furos aqui, eles estarão energizados. Daqui, da mesma forma. Então, ou seja, eles são uma ligação só. e alguns protoboards elas são divididas. Vou mostrar daqui a pouco. Então, aqui para cá é um fio só, está tudo interligado. Aqui, da mesma forma, um fio só, ele é independente desse outro. Então, aqui é um fio até o final e aqui é outro fio até o final. No meio, do meio, as ligações já vão ser feitas diferentes, não vão ser mais nesse sentido, mas sim nesse sentido. Até aqui é uma ligação só. Aqui já inicia outra ligação, embaixo outra ligação, outra ligação. Para facilitar, eu até trouxe um esquema para vocês verem. cada faixa azul corresponde a uma ligação. Quando acaba a faixa azul, acabou a ligação. Ou seja, cada buraquinho desses estão interligados. É um fio só. Aqui, a região lateral, a extremidade da protoboard está da mesma forma. para ficar mais visível, aqui só como fosse a parte de dentro da protoboard visualizada. Aqui vocês podem ver que tem uma região que não tem ligação na extremidade, como falei anteriormente. em alguns protoboards ela pode ser interligada esse fio todo ou pode não ser interligada, tendo uma interrupção aqui. Se quiser ligar, pode jumpar, colocar um jumper e fazer essa ligação. Mas por que isso? Ou, e como identificar isso? Como identificar se a minha protoboard tem ou não essa ligação aqui? Isso seria muito simples. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. a nossa primeira protoboard. Essa linha aqui ela vai ser contínua. Numa protoboard que não tem que ela não vai ser totalmente ligada os pinos os pontos não vão ser ligados do início ao fim ela vai ter uma interrupção na cor aqui. Geralmente seria aqui. Seria no meio. Aqui, por exemplo, não teria cor vermelha. Teria uma interrupção e depois continuaria essa faixa, essa linha vermelha. E do mesmo modo na linha azul. Então, galera, nós vamos fazer uso dessa protoboard e como eu havia dito, aqui, por exemplo, nessa protoboard ela tem uma interrupção dessa linha. Vocês podem observar aí. Tem uma interrupção. interrupção, ou seja, esses pontos eles não estão interligados até o final. Essa barra que vem até aqui e para ser interligado tem que fazer um jumper e daqui dá seguimento a ligação na protoboard. Então, aqui tem uma interrupção. Daqui até aqui está ligado e desse aqui até aqui está ligado. E aqui a interrupção. Tanto no positivo como no negativo. Tanto em cima como embaixo. Ok? Então, é só observar essa linha que vamos ter a certeza e vai se tem a interrupção ou não. Se a linha seguir continuamente então na sua protoboard protoboard observada não tem essa interrupção. Outra coisa que nós já vimos falar é sobre a diferença de potencial. Vou dar um exemplo aqui bem básico para vocês bem simples para vocês que podem observar. Esse aqui. Aqui nós temos um mesmo potencial. Pode ver aqui. o mesmo potencial. Já quando eu levanto aqui já temos uma diferença de potencial. A diferença porque aqui é um potencial gravitacional. Então, vocês podem ver uma coisa. Aqui a fita segue imóvel. Mas já quando eu levanto quando eu faço levanta um pouco a fita ela se movimenta ela vai rolar. Ou seja, porque aqui tem uma diferença de potencial ocorre o mesmo na eletricidade. Por isso que essa força depende dessa diferença de potencial. A diferença de potencial elétrico vai ser no caso a tensão. Essa diferença vai ser a tensão. Um aparelho que nós vamos trabalhar muito durante o nosso curso é o multímetro. deixa eu ajeitar aqui a câmera nós temos aqui o multímetro aqui vocês podem observar que tem uma chave aqui no multímetro chave seletora nós vamos selecionar qual a medida que nós queremos. Por exemplo aqui vamos girar ela se eu colocar aqui eu vou medir tensão pode observar que pela letra V como nós vimos na aula V é tensão. aqui tem um detalhezinho do lado do V que essa linha aqui essa linha contínua e um pouco embaixo uma pontilhada isso aqui significa que é tensão contínua. Do outro lado nós já temos uma linha um V com uma linha ondulada isso aqui já quer dizer tensão alternada então se for medir tensão contínua vamos medir nesse lado aqui desse V se for medir tensão alternada vamos medir aqui desse outro lado vamos selecionar a chave desse outro lado ok outra coisa podemos aqui tem a corrente A você pode observar que aqui esse A ele também tem uma linha reta com um pontilhado embaixo também de tensão ou de corrente contínua esse multímetro aqui ele já não mede corrente corrente alternada do outro lado temos uma medida apenas para resistores vou levar aqui que é medir resistência embaixo aqui para medir diodo e aqui transistores que vai ser utilizado para esse cabo aqui especial no nosso multímetro nós temos deixa eu ligar ele logo nós temos três terminais aqui para que os cabos sejam acoplados esse primeiro aqui vai ser o comum nós vamos utilizar o cabo preto aqui em cima você pode ver que tem um combo de comum aqui em cima tem um v um ômega e um ma que é miliampére v tensão ômega ohm medida de resistência e miliampére miliampére de corrente corrente elétrica ok e aqui em cima temos outro terminal aqui já é o cabo preto ser colocado quando a medida for acima de 10 10 ampere tá aqui a designação sempre de corrente contínua ok então aqui podemos colocar aqui cabo vermelho preto embaixo lembrando vermelho positivo preto negativo ok vamos fazer algumas medidas eu vou medir a tensão aqui temos uma bateria atrás do multímetro vai a bateria aqui nós temos o polo positivo e o polo negativo da bateria ok então se nós for medir a bateria nós sabemos que é 12 volts essa bateria então nós vamos colocar a medida que você pode ver que tem alguns números nós temos que colocar um pouco acima da medida aqui queremos no caso que a bateria é de 12 volts então nós vamos colocar na de 1000 nem na de 200 vamos colocar na de 20 na medida de 20 20 volts eu vou medir aqui polo positivo negativo 12,12 se eu invertesse vamos inverter pode observar aí que a medida deu negativa porque os polos foram investidos então para que serve isso caso eu tenha uma bateria e eu não saiba qual polo positivo e qual polo negativo da bateria talvez por desgaste tirou a identificação então eu poderia identificar com o meu multímetro mas dessa maneira eu teria que colocar o multímetro da maneira correta veja fio vermelho cabo vermelho aqui onde mostra V ômega miliampere e o preto no comum entenderam aí eu poderia ver coloquei o positivo num lado negativo no outro se deu certo pois está certinho o positivo é desse lado e o negativo desse outro se inverteu e deu se botou e deu negativo pois é porque está contrário o negativo é desse lado e o positivo desse outro ok outra coisa que nós podemos observar que eu falei a diferença de potencial aqui na bateria nós temos dois potenciais diferentes dois potenciais diferentes e nós podemos fazer a medida no multímetro também para ver se para comprovar o que eu falei sobre a diferença de potencial aqui aqui são dois terminais dois potenciais diferentes agora aqui já são dois potenciais iguais vocês podem ver que no multímetro vou colocar de novo no multímetro dá zero porque o potencial é igual entenderam? o potencial está igual então tensão zero bota do outro lado potencial igual novamente então dá zero compreendido? podemos também fazer a medida de tensão do nosso multímetro aqui tensão alternada o nosso multímetro aqui vocês podem ver que tem 750 e 200 e 200 volts qual nós devemos utilizar? esse aqui a gente faz a medida quando tivermos por exemplo no Pará que a energia é 127 popularmente dita como 110 mas nós utilizaríamos esse terminal aqui como aqui a tensão é 220 eu falei anteriormente que nós sempre colocamos acima dele então vamos fazer a medida assim 750 sempre assim sempre assim então eu pego nossos terminais aqui colocar aqui na tomada vocês podem ver que ele está marcando aí 216 medir também resistência elétrica no caso pegar um resistor aqui vamos ver aqui esse resistor se você tem dúvida qual seja o resistor você vai colocando em uma unidade maior e depois vai baixando esse aqui é um resistor de 100 ohms então eu vou fazer a medida direta dele assim pode ver que ele tem uma variação isso é normal se eu inverter diferentemente de uma fonte ele vai dar o mesmo valor não tem problema e tem essa simples variação aí os resistores nunca vão ser completamente 100 ohms ou 221 mas na próxima aula eu estarei falando sobre resistores fazendo talvez algum circuito mostrar pra vocês então encerramos hoje por aqui muito obrigado e fiquem com Deus